Fiz o destino que o River Plate fosse novamente o nosso adversário nas oitavas de final da Libertadores Agora eu quero saber se a gente vai dar o troco ou não É hoje o primeiro jogo e comenta aqui embaixo qual será o placar na opinião de vocês Bora pra dentro que tem muito jogo pra gente Seguimos na indecisão sobre o Arrascaeta Mas hoje tem Cuiabá na 11ª rodada, duas semanas pra descansar Então dá pra gente jogar com o time titular pra encararmos aí o River E depois tem Juventude e Corinthians pra fechar o episódio enfrentando Fortaleza O ritual de sempre, mano, chega detonando aí o botão do like Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram E se torne também membro pra participar de uma turma bem maneira no nosso grupo do WhatsApp E conversar diretamente comigo Olha como tá a Neuquímica Arena É hora de buscar mais 3 pontos depois de empatar 4 jogos seguidos no último episódio Já autorizou o árbitro então, vamos lá Gabi Tem bola rolando contra o Cuiabá Lateral bola aí pro Corinthians, já tocado o Adson pro Vina Vamos lá, o Maicon segue lesionado, o Vina tá no lugar dele Aí o Gabigol, teve espaço pra olhar, pra preparar a canhota E o Walter mandou pra escanteio Guilherme Arana, vamos lá Arana Bola levantada, primeira trave, passou e pegou no Roger Guedes Sobra no Vina, aí o Gabi Eita Gabi Bola esticada no Valdívia Vem Patrick de Paula, meu amigo Meu Deus, olha o André balada aí Cobrança do ex, canteio com o Valdívia pro André Bola sobra ainda no time deles Alisson travou uma, na segunda ele guardou 1x0 Guilherme Arana já manda, Roger Guedes corre Aí o toque é bom pro Vina Tem o Gabi, tem o Yuri Mas vamos curtir aqui no Gabi Dá pra experimentar Marcação tá cheia de jogador ali na frente Aí o Yuri Alberto, dominou, rolou pro Guga Chegou no corredor Pintou o gol Bola pro Gabi, volta Roger Guedes É gol do Corinthians Gol do Timão Roger Guedes empata o jogo Na bola corrida pelo Guga Ele cruzou o Gabi Preparava o zagueirão Tocou no pé do Roger Guedes É o seguinte, cara Pro segundo tempo a gente tem algumas opções Vamos colocar o moleque Matheus Araújo Eu vou dar uma chance pra ele Lá de meio atacante, 73 E vamos tirar ali o Vina Descansa ele Coloca o Roger Guedes O Vitor Cantigio E vamos sacar o Guga Não, o resto a gente nem precisa mexer Mas eu vou colocar o William, né Vamos dar uma chance no William Deixa o Matheus Araújo pra próxima O William de meio atacante Baldívia O William desarma ali Mas na sequência sobrou com o Cuiabá Olha a defesa do João Paulo Quase que sobra pro centroavante Vamos tentar emendar o contra-ataque Mas o passe do Cantigio não foi bom Foi na fogueira Aí o Cuiabá responde André balada com Zé Matheus Chegaram dois Ninguém toma, mano Tá de brincadeira O Valdívia gira pra lá e pra cá E ganha escanteio Corinthians pressionando Esmagando o Cuiabá No campo de defesa Bola no Lucas Veríssimo Olha o zagueiro Aê Gol do Corinthians Lucas Veríssimo Vira, vira, virou, moleque Olha o lance Bola sobrou na boa Ele disparou Não sei porque o Paulão ali O zagueiro não deu o bote Demorou Bugou a marcação do Cuiabá A gente não quis nem saber Vamos vencer esse jogo Vem bola pro Gabi Apareceu o Yuri Alberto É pra fazer o terceiro Pega na veia Manda pro lado Aí no Cuiabá tentando Gol do empate Alisson Pro Felipe Marques Girou bonito João Paulo Patrick de Paula Toma a bola Roger Reyes Tá disparando O Gabi Já toca pra ele Yuri Alberto sozinho Que jogada do trio Ofensivo Dentro Gol do Corinthians E Yuri Alberto Funciona o nosso trio de ataque Um tocando pro outro O Patrick no Gabi Do Gabi pro Roger Reyes Do Roger Reyes Lançamentaço pro Yuri Que bate forte no cantinho Vai acabando o jogo Mas tem mais Corinthians Aí o Willian apareceu Bateu colocado Fraquinho pro Walter Outra bola Vai ter mais uma Lançamentaço do Willian Pro Gabi Gol Era pra ser de cobertura Ele finaliza pra fora Fim de jogo Voltamos a vencer no brasileiro Depois de quatro empates seguidos Essa vitória nos colocou de volta No G6 18 pontos a 5 Do líder internacional E olha como tá embolado O Flamengo é o 17º Notícia mais do que excelente O Maicon tá recuperado da lesão Volta aí pra posição dele Fez muita falta E o seguinte, cara Aqui a gente tem alguma opção pro Vina Eu vou começar com ele, né Vamos de experiência Porque o Adson ainda não rendeu Apesar dos dois estarem seta pra cima Então vamos lá Corinthians vs River Arena Neoquímica Vamos fazer um grande resultado Pra gente jogar mais tranquilo Lá no Eu Monumental Aí já vem o Timão Bola no Yuri Protegeu Cadenciou ela pro Guga Tem dois atacantes na área Cruzamento no Guedes Quase deu bom Volta ainda com o Timão Olha o Gabi Experimenta De longe Passa a direita Esquerda do goleiro Bola tocada ali Tem um certo espaço A gente deu um buraco na defesa Ali pro River Chegada Chute no meio João Paulo já liga ela no Gabi Protege Toca no Michael Corinthians Desce Vamos devolver essa no Gabigol Protegeu de novo Mas tinham dois marcando Vamos parar A jogada aí no De La Cruz Segue o lance Eles vão dar cartão amarelo E tá lá ó Veríssimo já pendurado E o Zupérez na cobrança Tentou um chuveirinho Bola muito fraca De graça pro Corinthians E o Yuri Gabigol Vamos lá time Aparece o resto O Gabi faz a jogada Sofre a falta Vem de vantagem Yuri Alberto no Michael Já passa o Guga Vamos lá Vamos lá Yuri Ele demorou A bola é no meio No Patrick de Paula Aí cavou com o Gabi Tentou de letra Se passasse era top Mas fez bonitinho Era melhor o básico Volta de novo Roger Guedes Gabi Outra bola de letra Agora no Yuri Bateu fraco Patrick de Paula Com o Roger Guedes Corinthians desce Bola dominada Pelo Vina Rolou ela no Yuri Caprichou de novo No pé da trave Primeira grande chance Do jogo É do Corinthians De La Cruz Tá com a posse de bola Ali Cruzamento perigoso Arana corta A sobra é do River O Pérez já comeu Mosca A gente retoma Mas liga errado também É um perde ganha danado João Vitor Consegue escapar Essa aí pro timão Vamos lá Gabi Lançamento no Yuri Nas costas Da marcação Goleirão Vem Vem Goleiro Toma de cavada Sensacional Essa defesa Seria um golaço Bola ainda volta O River Sai jogando Patrick Que pressiona A bola sobra Mata na caixa O Maicon Dele com Vina Apareceu o Yuri Boa O Yuri Tá jogando muito hoje Gabi devolve É o Roger Guedes Aliás tentando a devolução Gabi gol Que briga no alto O River pega Dela Cruz tenta o contra-ataque A gente tá mordendo Cara O time tá chegando junto Opa Bola desviada Sobrou Guilherme Arana Linha de fundo Cruzamento Perdeu Yuri Alberto Bola explode No travessão Tava sozinho Pro cabeceio Aí o River Vai sair jogando Segunda bola Que a gente carimba Atrave Álvares Vai experimentar Limpou Na moral Chegou batendo Bola no desvio Caraca Moleque O River quase abre o placar Aí o Roger Guedes É hora da gente responder No contra-ataque Boa jogada Vai o Yuri Passando Gabi já toca Tem o Roger Guedes Chegou Dominou Mandou pro gol Não vai na rede River Plate tá mexendo A gente também vai Cara Eu vou meter o Adson ali Seta pra cima Vamos tirar o Vina agora O Yuri Alberto Tá bem O Roger Guedes Que não Então a gente faz aquela inversão E coloca o Willian E só vem Olha aí Cara Bate em cima Sobra no River O jogo vai acabando Eles vão segurando o empate Mas quem sabe Agora o Willian Tá disparando O Yuri Alberto Viu Meteu um bolão E que bola O Willian Bateu de cavadinho Golaço Gol Gol do Corinthians O Willian O Willian Dele pro Gabi O Willian E do outro lado O Yuri Bola no Yuri Bola no Yuri Passou o Gabi Yuri tá demais Hoje hein Botou o Gabi na cara Perdeu o zagueiro O Gabi Defendeu o goleiro E o Juizão Tá dando o que? Tá dando tiro de meta Três minutos Já cresce O River desce É bola perigosa Aí no Álvares Limpou Tocou no Fernandes Chegou E ele deu falta Uma falta perigosíssima Pro time argentino A gente vai ter que meter O manual ali pro João Paulo Fica ligado João Vem cobrança de falta Nossa senhora É gol do River Empata um jogo No último lance Praticamente Olha a batida Moleque Como que pega Foi lá na gaveta Saímos errado O River Pega o rebote O contra-ataque Viraram o jogo Viraram o jogo No erro de saída de bola Lá do nosso time Mano Olha aí Pegaram lá na saída Vieram de contra-ataque Pegou sozinho Cara a cara com o João Paulo E o João Paulo É muito ruim Pra saída de bola O Cássio chegava abafando Normalmente ele pegava 2x1 A gente jogando bem Pra caramba 1x0 Até os 47,5 O River Vai lá e vira o jogo Agora só uma vitória No eu Monumental Por dois gols De diferença Tem isso ainda 1x0 A gente não passa 1x0 Dá o critério De gols marcados fora Finalizamos 10 vezes Contra 3 O River Duas foram pra rede Eles venceram O primeiro jogo Mas vamos lá Cara No dar a volta A gente vai dar a volta Por cima Vamos começar aí Com o Adson O Yuri Alberto está seta pra baixo Mas vai pro jogo Seta mais pra baixo Ainda é o Patrick Vai dar lugar Pro Duque Que heróis Bola rolando Sai de soco E o Juventude jogando Bola no meio Maicon Aí experimenta o Adson Tabela ela com o Gabi Vamos Gabi Vamos Gabi Puxou pra bater Pro gol Pegou na perna ruim Bola no Maicon Vamos lá Aí tem bola pro Yuri Do Yuri No Adson Chega o Gabi Ele manda É no Roger Guedes Tentou devolver Mas que bola forte Mano Forçada demais O Peter deixa o Marlon Na cara do João Paulo Aí eu tô falando O João Paulo Não sabe sair do gol Mano É bizarro Ele não pega uma No tranco ali Cara a cara Juventude 2x0 Eu tô ciente Que a gente tem futebol Pra ir buscar esse resultado Então vamos lá Adson no Roger Do Roger pro Gabi Domi No bonito Goleiro Um salvo Botela no chão Maicon Distribuindo no Duque Heróis Trouxe mais Roger Guedes No Gabigol Bate e volta Adson Experimenta também Gabi bota na frente E vai Defesa do Juventude Tirando Ganha o Corinthians Vamos lá Tentar diminuir ainda Na primeira etapa Gabigol Yuri Alberto Tentava o toque Volta de novo Pro Yuri Tem espaço Ele chega pra bater Não consegue Tá marcado Mete que é o Canhai No Arana Pediu de volta Recebe essa Aí o tapa é no Adson Gol Do Corinthians Gol Do Timão Comemore muito O Adson Ele quer permanecer no time Ele quer ser o novo titular É um cara jovem Já tem um overall bem bom E vamos ver se vai dar bom Cara Diminui aí A gente tem um segundo tempo inteiro Pra buscar o empate E quem sabe a virada Senta pra cima Em segundo tempo Tá rolando Timão já começa saindo com ela Yuri Alberto Apareceu aí o Guga Bola esticada Tem marcação Então devolve Pede agora por cima Vai Guga Matou na caixa Tentou o corte Pra dentro Quase que ele passa Bola com o Roger Guedes Chamou o Gabi O Roger passou O Gabi viu Tocou nele Livre Defendeu o Gabi Gol Do Corinthians Gabi Gol Empata o jogo Gol O Timão foi pra frente A gente não teve medo de arriscar Já tava perdendo por 2 a 0 Diminuímos E agora empatamos Na boa defesa do goleiro A bola sobrou E o Gabi O artilheiro do brasileiro Coloca lá dentro Aí o Guilherme em parede Rolou ela no Marlon Eita perigo Passou isso aqui Da trave A gente tá indo pro ataque Mas tem que ficar ligado No contra-ataque Do Juventude Aí bola com o Guga Daqui a pouco ele vai ter que sair Tá cansadaço A gente forçou o limite ali Ele já perde a posse de bola Aí tá no meio É perigoso Mas o Duque Herói Tá no tranco Se não der faz falta Para a jogada Tem tabela do Juventude Já chegou o João Vitor Só na bola Eita Que a bola perdeu Perdeu a bola Por quê? Por que que ele perdeu A gente tomou a bola E ele perdeu Eu não entendi nada Olha só Tomamos a bola Ele tá com a bola Ele passou dela Deixou pro Juventude Fazer o terceiro gol Pelo amor de Deus Jogo dificílimo 3x2 Vamos botar o Vino O Adson cansou E vamos tirar o Guga também Pelo amor de Deus Eu digo de novo Vai o Fagner No lugar dele E já que o Yuri Alberto também tá certo Pra baixo Eu vou meter o William Ali cara Vai mais uma experiência Pra gente tentar Fazer o gol do empate Arana Tá com a posse de bola Já tocando No Duque Heróis Maicon pede a frente É o Vino aliás Tocou Devolveu E passou O Gabi viu Botou o Vino Na cara do gol Gol Do Corinthians Vino Empata o jogo De novo 3x3 Aqui no Ofrando Jacone O time do Corinthians Não desiste Mano E ainda tem jogo Vamos acreditar Na virada sim Só que quem desce É o Juventude 3x3 No placar Olha o Guilherme Parede Tentou passar ali São dois marcando Vamos Vamos Arana Nossa Arana Presta atenção Bola Jaconezinho Quase entra Vai Vai Rápido João Paulo Vamos acreditar No contra-ataque Duque Heróis Botar no chão Esticou no Vina Tem 3 ali Tem o Gabi Tem passando Também o Michael É boa nele William tá sozinho Enfiada de bola No William Foi um pouco Forte demais Bola lançada No Gabi Gol Contra-ataque Do Corinthians O Roger Guedes Dominou Gol Do Corinthians Espetacular Esse jogo 4x3 Mano 4x3 Verdendo de 2x0 A gente busca o empate Eles metem o terceiro A gente empata A gente vira No último lance O Gabigol Não foi forminha Nem um pouquinho Mano Eu esperei o zagueiro E o goleiro saírem Eles saíram Deu espaço Pro Roger Guedes Tava na mesma linha Que o zagueirão Dominou Bateu Colocado No contrapé É o quarto Do timão 4x3 Meu irmão E vai acabar o jogo É só Fitar juizão Vamos lá Fim de papo Mais uma vitória No campeonato brasileiro E Gabigol O craque Do jogo Só vamos Com essa vitória Estamos a 2 pontos Da liderança Em terceiro Ali Ao lado Do Palmeiras Só perdendo Por um De saldo E a 2 pontos Do Inter O líder Vamos começar Com o Vina Dessa vez Cara E o Maicon A gente vai sacar Ele pela seta Para baixo E começa Com o Cantillo Mais um jogo Agora o Fortaleza Brasileirão Neoquímica A gente tem Chegar muito Motivado Para o jogo Da volta Da Libertadores E essa virada Contra o Juventude Já mostra Uma boa Agora Vamos evitar De tomar tanto gol João Paulo Mano Realmente não está Numa boa fase O nosso goleiro Aí já tem bola Chegando Gabigol Preparava o chute Roger Guedes Traz ela na meiuca Vina Gabigol Yuri está sozinho Lançamento para ele Muito forte Bola está no Pikachu Devolve no Igor Torres Tem tabelinha ali Veríssimo Passou batido Botou na frente Renato Kaiser Carimbo É gol do Fortaleza Mais uma vez A gente saindo atrás No placar Moleque Vem o Corinthians Já saindo para o ataque Gabigol Deixou o Roger Guedes Na boassa Defendeu Rebote Impressionante Ele pegou De novo O Yuri Bateu Certinho Vai Arana Vai Arana No capricho Bola forte Subiu a defesa Do Fortaleza Bola está com o Cantijo Aí trabalha No Patrick Dele para o Gabigol Chuta em cima Briga no alto De novo A sobra Vai ser corintiana Não Patrick de Paula Bola no Vina Vamos lá Esticou ela para o Gabi Devolveu No meio Vamos 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 Corinthians Gabigol Bateu Voltou Ah mano Que isso Aí no Arana Ameaçou Dois meias Limpou Bateu Vem desvio Vem desvio Adson Posição legal Gol Do Corinthians Empatamos o jogo Mais um gol do Adson No vídeo de hoje Moleque iluminado Predestinado Saiu do banco Para receber essa bola E estava realmente Posição legal Camisa 2 Mas dava essa condição Para ele E empata o jogo Evita a derrota Aqui fora de casa Na verdade A gente estava em casa E essa série Ela está mostrando Que sim Você pode esperar O jogo acabar Porque até o último Segundo Vai ter emoção E os dois últimos jogos Foram prova disso Esse empate A gente consegue Assumir a segunda Posição E agora Só tem o Inter A nossa frente Conferindo a artilharia Do brasileiro O Gabi tem 8 gols É o líder Disparado Do campeonato Já na Libertadores A gente tem o Maicon Com 3 Mas o artilheiro Tem 4 gols Tamo junto sempre E até a próxima Com muito mais emoção Emoção de verdade